Muito bem, estamos de volta aqui na TV Câmara, canal aberto, digital 6.3, você também que nos assiste pelas redes sociais, eu estou ao lado da Rose Moraes, que foi homenageada com uma homenagem que foi exatamente de autoria da vereadora Lindsay Cardoso, homenageada com o título de cidadã francana, não deixa o samba morrer Rose, como é que é essa homenagem aqui na Câmara? Nossa, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste, olha, eu acredito até que algumas pessoas acham que talvez nem dê tamanha importância a um momento como esse, sabe? Talvez por não entender o quanto é importante a gente fazer parte realmente da história de um município. Então, assim, eu estou muito honrada, né, eu cheguei aqui em 84, eu fui pega assim de surpresa por essa homenagem da vereadora Lindsay, né, que é uma mulher que nos representa aqui, né, nessa bancada, aqui na Câmara Municipal, e assim, que o meu legado, né, que enaltece realmente o samba, né, uma cultura que eu acredito assim que muito tem que ser explorada, tanto no seu ritmo, nos seus costumes, na sua ancestralidade, possa também se tornar referência aí para outras gerações, né, agora eu preciso criar valores, né, porque a gente sabe que a gente não fica aqui para a semente, mas muito me honra, né, ter recebido, estou muito emocionada, né, se os meus pais estivessem aqui, eles não estão mais, eu tenho certeza que eles estariam assim muito orgulhosos, né, de mim, e quero mais uma vez agradecer, né, a todos os vereadores que foram unânimes, né, na sua votação, alguns eu já conheço de muito tempo, mas é fato, né, e eu gostaria só de registrar isso, né, que é necessário que se dê a importância real, né, a esta casa, a Câmara Municipal de Franca, as pessoas que nos representam, né, e a esses títulos, né, que a maior honraria que o munícipe pode receber é o título de cidadão da cidade, né, então mais uma vez, muito obrigada, né, a todos os vereadores dessa casa, né, em especial a vereadora Líndice Cardoso, que me ofereceu essa homenagem, em vida, né, que eu ainda posso desfrutar, né, posso tomar cerveja e fazer um sambinha hoje ainda. Bom, agora a pergunta que todo mundo se faz também, né, Rose, poxa, mas a Rose não é francana, foi uma grande surpresa, vamos contar um pouquinho da sua história, então. Então, eu vim, eu nasci em Passos, Minas Gerais, né, meu pai trabalhou muito tempo na usina, em Furnas, né, hidrelétrica Furnas, e depois nós mudamos para São Bernardo do Campo, que é no ABC Paulista, e lá nós constituímos família, né, e devido, assim, à violência, né, que as cidades grandes, a gente sabe que cidade grande é tudo de boa, mas tem uma parte que não é legal, que é a violência, minha mãe resolveu vir para o interior, e entre Passos e Franca, escolheu-se Franca, porque era uma cidade rica, né, no calçado, e uma curiosidade que eu até comentei, né, que quando eu trabalhava lá em São Bernardo, o ABC, né, o ABCD, São Caetano, São André, São Bernardo e Diadema, eu trabalhava numa loja de calçados, e eu vendia calçados masculinos, né, e vendia muito Vuca Brás, e vendia muito Samelo, né, e eu enfatizo, assim, que é muito fácil, né, vender calçado para homem, porque ele chega lá e fala assim, eu quero um Vuca Brás 41, você pega o Vuca Brás, tá aqui, é isso que eu quero, tchau, sabe assim, mas nunca podia imaginar, né, que eu viria para Franca, né, que eu constituiria minha família aqui, não podia imaginar que eu me tornaria uma radialista, né, não podia imaginar que eu teria essa minha filha, né, que meus filhos nasceriam aqui, e aqui também, né, eu vou deixá-los, né, minha filha está sepultada aqui no Santo Agostinho, em Franca, e é muito honroso, assim, ver a cidade crescer dessa forma, né, e eu me sinto, assim, muito grata por todas as emissoras que eu trabalhei, né, por todas as pessoas que me deram oportunidade, por todos os colegas que eu conheci, né, são pessoas que eu reverencio até hoje, e acho que, na verdade, a vida é isso, sabe, é o legado de tudo que você vai colhendo e semeando, né, na sua história, e uma vez eu ouvi uma frase, assim, que é muito importante, assim, não fazer apenas parte da história, né, mas fazer essa história, então, assim, com muita humildade, né, eu realmente, assim, quero ter vida e saúde, né, para continuar, assim, fazendo o que eu gosto de fazer, né, de enaltecer mesmo, né, o samba, de fazer o meu trabalho agora nesse novo mercado, né, a gente sabe que a gente está vivendo uma época de grande transição em todos os segmentos, e tudo é muito importante, então, agora à frente da web rádio Rose Moraes, né, a gente é novinha, tem nove meses ainda, mas eu espero ainda poder continuar contribuindo, né, e criando novos valores, né, tanto para as pessoas que gostam de ser, por exemplo, radialistas, que gostam de entrevista, que gostam de música, ainda conseguir despertar aqui nessa cidade verdade, o verdadeiro valor, por exemplo, para o carnaval, né, o carnaval é uma, o carnaval é uma festa, eu sei que é muito contraditório, às vezes, esse assunto, mas o carnaval, ele começa no coletivo, sabe, lá na periferia mesmo, lá nas casas, nos barracões, e assim, existe um trabalho social muito grande para quem se leva a sério, né, que é tirar realmente os jovens da rua, né, tirar da droga, né, e dar a ele a oportunidade, de repente, de aprender um esporte, ou da menina ser, né, costurar, ou de ser uma passista, ou de ser uma mestre, um mestre sal e um porta-bandeira, tem muitas, muitas formas, né, de valorizar esse coletivo, e assim, é um sonho ainda, sabe, que eu ainda almejo, né, quem sabe um dia, a gente possa, com total clareza, né, poder enfatizar mesmo, né, trazendo do lado social para a festa, né, porque o que acontece lá na avenida, são assim, 60, 90 minutos de glamour, mas tem uma história gigante atrás disso, que muda a vida das pessoas, sabe, então, é isso, né, continuar trabalhando, Samuel. Parabéns, foi isso. Muito obrigada, viu, muito obrigada mesmo, uma honra ser entrevistada por você, que eu sei que é um grande valor, né, uma pessoa também que muito nos representa no jornalismo, com seriedade, né, então, assim, muito agradeço, né, a oportunidade, e vamos que vamos, né, que 2022 está aí e age, dá tudo muito certo. Muito bom, eternizada a história da Arroz Moraes, com 197 anos, inclusive, da cidade de Franca. Tudo que acontece aqui na Câmara, você acompanha na nossa TV Câmara, canal digital e também pelas redes sociais.